o salve rapaziada seja bem vindo para mais um vídeo são daquele jeito e passa para começar o vídeo bem mano é só isso aqui tá toma por do sol aqui se é louco mano cachorrinho aqui para buitinho e agora eu tenho lá para o meu avô para hoje é sábado tá ligado vou lá para que eu tinha combinado com ele vou dormir lá vou filmar quando eu vim não vou meter louco quem gostou aqui do nada 7 pensando que vai ganhar ração mas aqui o clima tá com a mesma coisa ainda meu pai tá meio triste ainda tá ligado minha mãe não tá aqui na minha tia mas tá ligado eu sabe de tudo e vamos para cima né rapaziada agora vou lá pá minha irmã vai junto comigo olha aí ó mano tchau aqui ó feia nossa senhora que tchau e olha que tá aqui mano cachorro vagabundo safado mas a mina foi no mercado deixei com o vinicius aí papo e do cachorro para nós tem até roupa mas não sei a roupa dele chica roupa dele esse cachorro morde ele só gosta que faz carinho assim ele família só que aí pega essa mancha no carro parece cocô de pombo mas não se quer não a gente já tô aqui na rua já bonitinho esperando meu pai subir tá escovando gente para levar lá na casa do vôzinho né a gata aí ó como o boné né tá tá fácil é que o meu boné acabou vai pegar mais cueca para usar levando o que nessa bolsa aí fala alto o carregador uma blusa aí é e perfume e cabeça do incompetência Pa Gulê deixa aí a minha tombinha que eu tô com a falta de água tá fazendo um frio mano já sabe carregador da câmera que tá filmando agora e esse carregador aqui e o básico e o básico primeiras as cavalas cavalo e depois os damos a estrala no fiabaca do baiano fiel para daqui tem uma placa tá ligado como o pai treinado fez curso no detran é proibido estacionar que tem um risco no meio pode parar para deixar o cidadão aqui do bem aqui na costalha tá ligado não pode estacionar que deixar o carro dormindo tá ligado tudo errado tudo errado então nós tem que se colocou como ver né chegamos na parada a linha no canto não pode estacionar e aqui pode vai entender mané vai ter que tirar daqui porque tem garagem tá sem sorte em hoje entrar seu gabriel calma que ele vai desbloquear aí ó entra esse gabriel aí agora eu vou achar a portinha aqui mano porque é várias portinhas tem aqui naquela ali tá ligado é a última da bícara sabe se você sozinha me perder aqui a bater na casa joga que nem conhece uma nota de bike que tem aqui fiquei sabendo que vai ter um pastelzinho para nós mano é bom vir aqui no louvor que é só comida boa e tá aí eu já tá aí pá oi periquita oi periquita o meu pastelzinho um e delícia sentiu o cheiro de pastel é aqui que tá vendo pastel um frio vou tirar meus medicamentos isso aqui é para falta de ar meu celular meu carregador da câmera e tem eu falar só para vocês vocês não vai nem acreditar mano tá vendo esse peixe boi aqui ó esse cachorro gigante aqui ó sabe o nick é o meu cachorro o pac tem um pelo que nem ela eles são pai a mãe dela ludo eu cria e deu cria nisso aqui ó esse peixe boizinho aqui tá ligado nós eu para minha tia e ela tá aqui ó filha da lulu mais joga lá no livro para você ver se o nick não arregaça ela também cheguei para comer quero comer vou comer só um desse aqui tá eu minha gata aqui ó assistindo o jogo lá de canadestina do corinthians e palmeiras mas não pode perder né não quanto vai ser o jogo vai ser difícil mas não vai ganhar vai ganhar assistindo o jogo aqui do corinthians dá o que minha vó falou fala para eles aí vó que vai vai ter almoço lá vai ter almoço amanhã na fátima vai ter macarronata vai ter coxa de frango assado vai ser maionese vai ser leito a nossa dia dos pais amanhã né tá aí nossa carinha deixa eu ver aí nossa senhora tem pastel aqui se ficar um mês que no meu avô sai gordo filho igual cachorrinha ali ó olha o resultado ali ó aqui você come eu vou lhe que a minha vó pegar as folhas de bordo como você sabe que aqui é bordo que aqui é tudo que é folha assim de chá como você sabe que aqui é foda de bordo aqui a folha de tal a gente perguntou tá aqui para o nosso o gordinho vai falar hoje é bom que eu tenho família aí isso que deixa com falta de água que a bombinha salva olha para o nome a mora consegue nem correr daí lá vem daí ai vai queimar gordura desse jeito em ela cansa ela vale com um pastelzinho mais e depois filha e depois só um pastelzinho crocrante vamos voltar se o jogo veste o jogo comigo princesa vem você sabe qual uniforme é pode pelo menos com o time sei né o corinthians é o verde para o céu e aqui ó aqui ó aqui tem o pai da minha avó falta é tão antiga mano tão antiga e tem a numeração aqui quadradinha não sei se vai dar para ver que eu peguei aqui a numeração 6 10 81 tipo não era preso aqui ó mas olha a numeração da foto olha a mãe da minha avó a foto nem dá para ver direito já não tinha aqui ó a luz acesa nossa senhora bonita é acesa não desligada aí o que eu ganhei na minha avó toma correntinha para como fica em mim grandona bonita bonito demais o suplemento da minha tia para treinar vou mostrar para vocês aproveitar que ela tá aqui vou meter o louco o eizão de chocolate o eizão de morango é acho que é energético energético drink energético drink para dar energia no treino para pegar pesado e relaxante para fazer com o que é uma hora é chiclete toma um chiclete aí ó quem quer aí ó pode pegar então vai do palmeiras mano passei um pouquinho calado aqui no condomínio para nossa que tá frio fechar né o mano tem umas bairro aqui ó toma parece que tipo alguém acabou de andar jogou aqui já era tá ligado parece que não tinha ninguém o bagulho e família mó fita né mano esse momento que a gente tá passando com o pai e minha família foto do meu pai da minha mãe lá no quarto da minha avó minha avó risando por por eles dois tá ligado mó fita mas isso aqui pá pá tudo né meus irmãos para eles vai passar eu acredito tá ligado eu acho que os dois votos ainda é tudo certo é tudo uma fase da vida tá ligado agora que nove horas eles dormem cedinho oito horas nove horas e mano eu lembro que eu gostava de dormir lá onde eles onde eles moravam lá onde que nós tá morando hoje eu tipo dormia lá era oito horas eu dormia mó cedinho com eles mano é mó vai que nem aqui pá já tô com sono mano é mó cedo tá ligado o pai eles aí mostrei dinheiro agora vim trazer a cria para brincar meu deus do céu que nem me trazer ela era para sair da rotina tá ligado ficar em casa tá muito estranho aí eu já trouxe ela aqui para não meter o local a ver aí ó olha procurando a unha dela cadê a unha toma cuidado toma um capote daí de noite é triste já era já trouxe você para sair de casa para divertir agora vai nesse brinquedo aqui ó vai vai achar minha unha eu paguei caro caro 3 real nem foi lá compra não foi uma mãe tá molhado isso aí molhou a bunda Laura comprei uma casa para você pode entrar vai entre aí entrei na casa nossa senhora a casa do anão deixa eu fechar a porta aqui eu vou peidar aqui vai eles não sabem a vontade que eu tô de brincar esses brinquedos eu tô na vontade de subir nesse balanço da mortal carpado mano mas eu tenho 33 anos né é só até 12 anos nossa passou o teste de terra agora tá passando com a bunda em cima da terra meu Deus dá muito medo dá medo tá muito medo dá muito medo para mim é para mim para fazer vontade para mim que bicho é esse mano é isso aqui a vez de divertir a criança vai assustar criança tá ligado vai para lá a cachorro cururu entalou aí meu Deus olha o que faz o salgado do eita as goleiras chega de diversão chegando em casa abre o portão aí de casa bunda dela toda molhada porque eu não brinquei do molhado não vou capotar eu tô ajudando meu pai na cozinha vocês não tem noção de como ficou aí dessa semana na habilitação loja na cozinha etc mano vou capotar acabei de cuidar mandou me aqui na rede para se mentir rapaziada do milagre mas a crescidinho que eu vou para a igreja com a minha avó o que é não acredito falou que é para fora o sapo cururu aí ó se aqui é para assustar as crianças todo mundo indo para a igreja é o bom dia da igreja chegar na igreja com a igreja faz uns 4 ou 5 anos como para a uma igreja que eu vou e eu vou uma igreja que tinha grandona aí tinha dois andar tava no andar de cima que o vô aí teve uma hora que o padre tava passando com a cruz gigante mano dourada cruz e tava reanando nos outros eu tava querendo para trás eu fiquei com medo eu saí correndo para fora da igreja aí ele tinha relado num cara lá o cara caiu aí do nada mano quando tava indo embora o cara cheio de mulher no carro ouvindo música alta e também sou o cara né glória mas eu tô indo como de chinelira esqueci o tênis em casa chegando em faz tempo que eu vi a igreja meu deus sabe linda não não você tá inventando uma história aqui na linda só você pode trazer para igreja mesmo Jesus que trouxe não foi eu nossa no coração Jesus ele chamou ele chamou para seguir para igreja vem me dá um abraço agora eu vou prestar atenção na missa já já vou embora vamos embora abençoado eu não vou sair da mesa assim sai mais leve tá ligado porque é bom mas eu esperando minha avó minha avó faz amizade muito fácil gente conversando para nós ela fala bichinha devagar hein tchau vai com deus fofinho até aqui legal né porque o cartão para cair na hora eu não estava no filme para que legal chegamos chegando é a peixe boa é um cafézinho do garoto café pastelzinho eu vou botando aqui para fora agora porque eu tenho que almoçar depois esperando meu pai vim buscar a gente eu meu vô minha irmã que a gente vai agora lá no meu tio tá ligado comigo será que foi melhor uma bom tá ligado vem aqui no meu vô será de casa tava tipo um clima meio pago que tá acontecendo aí tô passando esse jeito com eles pavão meu vô até bom meu paizinho aqui ontem conversou ficou mais leve é bom tá ligado isso é para vocês também tá ligado mano vai buscar sua família tipo deixei de canto não você me dá atenção tá ligado vai almoça para dar valor tá ligado amor já já está aqui tá já já não né eu vou ficar em casa é uma quem fora do condomínio já esperando agora o velho vim tava dentro do condomínio mano nós esperando ele aqui fora um lar do sila aí vai descargar as coisas da cada um ali que ele comprou vai puxar já falar calma aí tipo essa aí ó mãe do parceria alcoolizado chegando para comer o churrasco estou com sg churrasco meu deus já feliz dias os pais tá me deixando as páginas de dias os pais você é louco feliz dia dos pais e a uma academia no meu tio só de relance ó cara que falou que não tá prela ó não só não foi só se derrache lá tá mexendo aqui agora eu vou bater um rango né aqui ó filé mignon e sruganofe azeitona ou prato do cidadão e tá meu deus a família reunida aí ó mano tchau aí família não tô comendo e chegou de uma vez eita teresinha meu deus tá dando um trato no cabelo meu tio assistindo meu vídeo agora que o vinicius essa menina chega depois de três anos você chega agora depois que não tem comida mais mas acabou tudo a comida já fi nós aqui é tudo vegano banana verde mexerica a linha de trigo pode comer chamada cobrar a gente tá ligando a chamada de cobrar a gente tá ligando a cobrar pra mãe dele mano vamos ver oi mãe oi filho tudo bom é a sua mãe bobinho a fátima mulher maravilhosa mano gata mano nossa isso é muito gata a sorvete gente vou ter que empurrar um pouquinho mais a pança dispensado que a gente era vegano mas não a gente gosta de carne de porco assados matar uns boi isso aqui é meu né que delícia depois de comer que nem um trambuco louco vamos queimar caloria aqui na gente vamos queimar caloria devagarzinho no peito no peito feio franco aqui feio franco vai 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 virão agora virão consenta consenta respirar respirar o gabriel tá malhando o braço e o pulmão aqui nós construindo fibra eu quero cagar mano quero cagar vai lembra dela que ela fez que você passa lembra dela mas ela bota com você passa desiste não ela tá eu tá com outro tá que malhando seu idiota vai palhaço né é louca tá vindo hein loupe tá vindo tá ficando gato só rapaziada como de março vamos pra casa agora e foi mais um videozão deixe o acusar um canal se gostou assim você vai receber tudo momento aí que você acha no bagulho parte do vídeo que o seu avô só vos cachorro forte abraço o próximo videozão é nós